O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar e era Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos cantar o refrão do salmo. Eu vos louvo, vos dou graças, ó Senhor. Porque de modo admirável o Senhor me criou. Bendiga o Senhor cantando, vai. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor. Porque de modo admirável me formasteis. Vai, mais uma vez. Bendiga o Senhor cantando. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor. Porque de modo admirável. Porque de modo admirável me formasteis. Hoje a igreja celebra essa grande festa que começou ontem com a missa da vigília. E hoje nós estamos nesta solenidade deste grande profeta que antecedeu nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque a liturgia que nós acabamos de ouvir da palavra, começa com o profeta Isaías. Onde o profeta, neste capítulo, ele vai falar desse chamado de Deus. O Senhor me chamou antes de nascer. Interessante? E o profeta faz questão de salientar pelo nome. Eu já quero que você bendiga ao Senhor. Porque antes de você nascer, ele já te conhecia pelo nome. João será o seu nome. Qual é o seu nome, você que me acompanha do outro lado? Isso, o Senhor, ele te chama, te conhecia por esse nome. Ele será chamado, Diego, a edição de José dos Campos, filho. Ele será chamado, Francisco. Ele será chamado, o seu nome. Ela será chamada Fernanda, Marília, Josefa. Ele chamou você pelo nome. Ele estava lá. Quando eu e você estávamos sendo plasmados, pensados por Deus. Ele estava lá. Ele ali. Me sondava. E te sondava. Eu amo esse salmo, porque ele mostra de uma forma muito clara para nós. Como é que o Senhor ia trabalhando conosco? Até o mais íntimo Senhor, me conheceis. Olha que interessante. Até o mais íntimo. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era, você era, nós éramos modelado ocultamente. Era formado nas entranhas subterrâneas. Olha que lindo. Lá estava Deus, trabalhando na existência desse homem chamado Padre Edmilson. Ah, deixa o Senhor já curar você de todo sentimento ruim que você se alimentava contra você mesmo. Ah, Padre, eu não gosto do meu nome. Começa a gostar a partir de agora. Eu já também pensei assim. Ah, eu não queria bem ser mais de milson. Eu queria chamar outro nome. A mãe uma vez me disse que ela tinha pensado em colocar Marco Túlio. Eu até gostei de Marco Túlio. Mas o Marco Túlio não existe. Existe o Padre Edmilson. O Edmilson. Mesma coisa, Geraldo. Existe o Geraldo. Fazer o quê? Se o Senhor quis que você fosse chamado de Geraldo. E assim sucessivamente. Glorifica o Senhor. Canta mais uma vez, André. Eu te louvo e te dou graças, ó Senhor. Porque de modo admirável. O Senhor me formou. Me formaste. Te louvo, te dou graças. Te bendigo hoje. Porque de uma forma admirável, extraordinária. O Senhor me formou. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor. Porque de modo. Porque de modo admirável me formaste. Mais uma vez, vai. Eu te louvo. Eu te louvo e vos dou graças, ó Senhor. Porque de modo admirável me formaste. Para que eu fui chamado? Isaías, ele tem consciência. Que ele foi chamado para ser servo. Para ser profeta. Ele tem consciência. Que ele foi chamado para cumprir uma missão. João Batista. Ele tem consciência. Que ele foi chamado para ser profeta. Para cumprir uma missão. Preparar um povo bem disposto. Um povo perfeito. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele preparou para a primeira vinda. Nós, Canção Nova. Como carisma. Fomos criados por Deus. Para preparar você. Que me assiste nesse momento. Ouviu? Para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu pai, fundador Monsenhor Jonas. Ele disse que tudo aquilo que você contempla na Canção Nova. Esse sinal que chega aí na sua casa. Nesse exato momento. Pelas ondas da rádio. Você que me escuta. Pela internet. Pela TV. Esse canal de televisão. Só existe. E é patrocinado por você. Para preparar você. Para a segunda vinda de Jesus. Nós não existimos. Para disputar. Com essas grandes emissoras. Que temos aqui no Brasil. Emissora ABC. Não. Nós não existimos para isso. Nós existimos para preparar um povo bem disposto. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Levar salvação. E olha que interessante. Salvação. Biblicamente. Significa. Vida. Significa. Remédio. Significa. Resgate. Significa cura. Significa redenção. Significa saúde. A Canção Nova. A comunidade Canção Nova. Por excelência. Porque eu sou padre da Canção Nova. Estou celebrando aqui. Na. No sistema Canção Nova de comunicação. A Canção Nova. Por excelência. Ela foi criada como carisma. Por Deus. Para preparar. Um povo bem disposto. Para levar salvação. Para levar salvação a esse povo. De que forma? Da forma que ela tem levado. Salvação. Para você. Que está aí me acompanhando. Hoje eu recebi o seu testemunho. Aí de Natal. Ouviu? Li. Glorifiquei a Deus. Porque. O Senhor me utilizou como instrumento. Para levar salvação para a sua vida. Quem sou eu? Meu Deus. Eu reconheço. O mísero servo que sou. Mas eu não posso negar. Que eu fui escolhido por Deus. Para ser um instrumento de salvação. Como Isaías. Como. João Batista. Como Davi. Um homem. Segundo o meu coração. Vai dizer hoje. Lucas. Nos atos dos apóstolos. Escolhi Davi. Um homem. Segundo o coração de Deus. Era Davi. Que vai fazer em tudo. A minha vontade. A minha vontade. E olha que bonito. Deus escolhe Davi. Deus escolhe Isaías. Deus escolhe. João Batista. Mas Deus escolhe o padre de Milso. Deus escolhe você. Isaías no seu tempo. Davi no seu tempo. João Batista no seu tempo. Eu e você. No nosso tempo. Para levarmos salvação. Essa é a nossa missão por excelência. Você foi criado para quê? Para passar pelo planeta terra? Não filho. Não filha. E agora falando diretamente aos cristãos. Nós. Esse público. Que traz. Este nome cristãos. Nós temos uma missão. Levar salvação. Para o nosso tempo. Cumpra com eficácia. A missão. Que te foi confiada. Papai e mamãe. Diga aí. De casa. Onde vocês estão me escutando. Oi padre. Isso. Papai e mamãe. Esses filhos. Que Deus te deu. Escuta. Um dia. Você. Vai. Ter que prestar. Conta. Diante de Deus. Pela vida deles. E desculpa. Papai e mamãe. Deus não vai aceitar justificativas. Como ele não aceitou as justificativas de Caim. Caim. Cadê Abel? E Caim responde para Deus. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Olha a petulância de Caim. Não. Você é responsável. Você é guarda do seu filho. Da sua filha. Para de ser omisso. Papai e mamãe. Para. Está vendo o seu filho. E a sua filha se perder. Indo por outros caminhos. Sentado na arquibancada. Desculpa. Mas eu vou sentar um pouquinho aqui. Só para mostrar. Papai e mamãe sentados na arquibancada. Assistindo o filho e a filha. Se perdem. Aí padre. Mas o senhor não conhece meu filho. O senhor não conhece minha filha. Realmente eu não conheço o seu filho e a sua filha. Por favor. Papai e mamãe. Levanta. E entra nessa guerra. Leva a salvação para o teu filho. Leva a salvação para a tua filha. Não desistam deles. Não desistam deles. Padre. Mas o que eu vou fazer? Se você não pode fazer muita coisa. Reza. Dobre o teu joelho. Suplica a Deus. Porque o senhor também te chamou. Nesse tempo. Repito. Isaia do seu tempo. Davi no seu tempo. João Batista do seu tempo. Eu e você. No nosso tempo. Para não ficarmos assistindo de arquibancada. O que está acontecendo aí fora. Nós somos levantados por Deus. Para levar a salvação. Acredita nisso. Há um designo. Há uma escolha. Há uma determinação. Vinda de Deus. Para nós. Que eu e você. Levemos salvação. Esse menino. João. Ele é. Especial. Ele gera. Susto. Nascimento dele. Provoca. Esse sentimento. No coração daqueles que. Ouviam falar do menino. O que. Virá ser. Este menino. Mas há um detalhe. De fato. A mão do Senhor. Estava. Com ele. Como a mão do Senhor. Estava com João Batista. A mão do Senhor. Está sobre o padre de Milson. E eu profetizo. A mão do Senhor. Está sobre você. E se você. Toma posse aí da sua casa. Diga. Amém. Aleluia. A mão do Senhor. Está sobre você. Ele como. Um judeu. Porque ele nasce. Como judeu. Vai viver. Aquilo que. Os garotos. Dentro da cultura. Dentro da religião judaica. Viviam. Ele é um menino normal. E ele vai passar. Por exemplo. Pelo ritual da circuncisão. Ele vai ser circuncidado. Diz o texto hoje. Mas o que seria isso padre? Circuncidado. Lembra de um tal de Abraão? Quando Abraão. Já adulto. É circuncidado. Nesse ato de circuncisão. Ali Deus. Estabelece. Uma aliança. Com Abraão. E com toda a sua descendência. Abraão e toda a sua descendência. É o sinal. A circuncisão. É um sinal. Dessa aliança. Porque todo judeu. Acreditava. Que esse rito. Da circuncisão. Ele foi instituído por Deus. Como marca. De quem. Pertence. Ao povo. Eleito. Mas olha que interessante. Isso. Lá no antigo testamento. Era a forma que Deus usou. Para estabelecer. Essa comunhão. Com o seu povo. Era o sinal. Só que. Sempre realizado. No oitavo dia. A criança. Era levada. Depois de oito dias de nascida. Para ser circuncidada. Mas ali. Naquele gesto. De levar a criança. Para ser circuncidada. No oitavo dia. Já estava. A prefiguração. Do batismo. Da grande novidade. Agora trazida. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora na nova aliança. Estabelecida. No sangue do cordeiro. Nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai mais ser necessário. Que eu. E todos os outros meninos. Todos os outros homens. Cristãos. Sejamos circuncidados. Porque agora nós recebemos. Um outro sinal. De pertença. Qual o sinal padre. No momento em que o sacerdote. O diácono. Alguém. Liberado pela igreja. Te batizou. Em nome do pai. Do filho. Do Espírito Santo. Naquele momento você recebia. Uma marca de pertença. Agora. Eu. Tenho. Dono. Agora. Eu. Pertenço. A um povo. O povo. Da nova. E eterna. Aliança. E é interessante. A circuncisão. Naquela época. No antigo testamento. Ela era feita. Em casa. Pelo pai. Ou. Na sinagoga. Olha como é que a igreja atualiza tudo. Onde que a criança normalmente. É batizada. Na igreja. É trazida. Para que ali. Ela receba. Esse sinal. Com o batismo. É abolido. E o apóstolo Paulo vai. Bater muito firme nessa tecla. Da não mais necessidade. Da circuncisão. Porque agora. Nós recebemos. Uma nova marca. Agora eu recebi um selo. E olha. Uma boa notícia. Qual padre? Mesmo. Se você não for para o céu. Lá no inferno. Os demônios. Vão. Te reconhecer. Como cristão. Lá no inferno. Eles vão ver. A marca. E isso vai gerar. No coração dos demônios. Com certeza. Celebração. Festa. Por que padre? Porque nós pertenciamos. A alguém. Alguém fez uma aliança. Definitiva. Conosco. Alguém aceitou. Pagar um alto preço. Para que eu. Fosse salvo. Para que você. Fosse salvo. Nele. Em Jesus Cristo. Amados. Nós precisamos. Fazer valer. A salvação. Que nos foi dada. E uma vez. Que nós precisamos. Fazer valer. A salvação. Que nos foi dada. Nós precisamos. Como eu dizia no início. Levar salvação. Para as pessoas. Levar saúde. Levar resgate. Levar redenção. Levar remédio. Para as pessoas. Nós não podemos. Ser cristãos. Como já disse. O nosso querido. Papa Francisco. Acomodados. Desculpa. Numa linguagem. Bem brasileira. Que esquenta banco. Nas nossas igrejas. Indiferente. Com o povo. Que está se perdendo. Aí fora. Como se esse povo. Não dissesse. Nada para nós. Passamos por eles. Indiferente. Não. Nós precisamos. Levar salvação. Agora. Busca em Deus. Como é que você pode. Levar salvação. Deus te deu um dom. Se diz uma senhora. Me dizia Ju. Que ela participou. Da nossa quinta-feira. E ela me contando. Dizia. Olha padre. Eu estou arrepiada. Porque ela disse. Aquela menina. Da canção nova. Que estava. Padre. O senhor vai achar absurdo. Mas. O sentimento que me veio ao coração. Quando ela. A câmera pregava. Ela parecia um anjo. Que bonito. Levando salvação. Com aquilo que Deus te deu. Me coloca aqui. Para fazer o que. Não vou conseguir. E. É cada qual. Levando salvação. Como pode. Mas. Para chegar. Aquela perfeição. Eu estava ali. No cantinho. Participando. Mas. Para chegar naquela. Naquela perfeição. A Ju teve que. Ensaiar. 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 Passar. Várias vezes. Treinar as vozes. Para que você. Aí. Do outro lado. Experimentasse salvação. Olha que lindo. Como é que você pode. Contribuir. Para que outros. Sejam salvos. Saia do seu comodismo. Para de esquentar. O lugar que você está sentado. Já há tempo. Talvez nem seja. Sentado fisicamente. Mas você sentou. Espiritualmente. E você precisa. Deixar esse lugar. Esse assento. Para levar salvação. Repito. Isaías no seu tempo. Davi no seu tempo. João Batista no seu tempo. Agora é o nosso tempo. Deus me escolheu. Eu não posso. Querer agora. Tirar o corpo de banda. Deus me confiou. Uma missão. Ampliou a minha missão. E eu preciso. Corresponder com Deus. Deus colocou nas minhas mãos. Hoje. Jovens. Que eu preciso. Corresponder. E eu não tenho como eu tirar o corpo de banda. Um dia. Meu pai. Fundador. Monsenhor Jonas. Pregando para a comunidade. Canção Nova. Eu nunca esqueço. Dessa pregação. Porque ela me fez. Pensar. E repensar. E olha. Digo para o André. Digo para a Ju. Digo para o Geraldo. Que é da Aliança. A sua esposa. Que me fugiu o nome. Meire. Que é da Aliança. A Ana. Que está ali. Trabalhando. O padre disse para nós. E eu acredito no nosso profeta. Se você não acredita. Problema seu. Mas eu acredito. E faço valer a profecia dele. Porque se um dia Deus escolheu João Batista. Eu não posso negar que o padre foi escolhido para esse tempo. Para criar uma comunidade. No naipe da Canção Nova. Mas para quê? Para sermos uma comunidade bonita. De irmãos que se amam. Que se querem bem. Jamão e adoração. Uma comunidade I love you. Entre os irmãos. Não. Tudo isso. Precisamos viver intensamente. Mas nós fomos colocados. Agrupados aqui dentro. Desse espaço. Que se chama Canção Nova. Para levar a salvação. E aí o padre disse naquela pregação. Que Deus. Claro. Ele falava para a Canção Nova. Agora eu quero ampliar. Ele sempre disse que a Canção Nova é escola. Eu quero ampliar para você. Que está na sua casa me escutando agora. Se não quiser ouvir. Tampa o ouvido. Sai da sala. Vai beber água. Vai no banheiro rapidinho. Mas olha. O padre disse para nós. Eu quero agora dizer para você. Há uma folha. Eu vou pegar essa que está aqui no altar. Porque tem melhor. Tem nomes. Eu coloquei. Para colocar como intenção. E na folha sua. E na folha do padre de Mils. Há nomes. Aqui eu coloquei alguns. Dona Rosária. Seu João Eugênio. Mateus. A Jose. Que pediu para colocar oração. Pelo movimento sacerdotal mariano. Gustavo. Jose. Gustavo. Está na sua lista. A Manuela. Que tem três meses. O Sérgio Lima. Estou pegando os nomes. Que estão aqui na minha listinha. A Bianca com o Odair. 15 anos de matrimônio. A Regina. A Dona Hilária. Que eu coloquei aqui. A família Anselmo. A de Araçatuba. Que eu coloquei aqui. Como intenção hoje. Dessa Eucaristia. Você tem uma folhinha assim, Ju. O André tem uma folhinha. Padre. Tem. E não é o que estou dizendo, não. Ou vocês acreditam no fundador de vocês. Ou, ó. Pegam as malas e caem fora. Para sermos coerentes. Com a vocação que Deus nos deu. E o padre falava naquela pregação. E era restrita a comunidade. Lá no antigo capelão de Sapê. Que vocês não conheceram. Mas eu estava lá. Naquele capelão. Naquele dia. Tenho 25 anos de canção nova. Graças a Deus. Então eu estava lá. Naquele dia. E o padre disse que Deus. Ah, Ana. Está ouvindo essa pregação. Hoje o problema é seu. Você ouviu, filha? Você está ouvindo? Geraldo. Meire. Que vocês têm uma listinha assim, ó. Eu não sei o tamanho da sua lista, filha. Não sei o tamanho da sua lista. Eu só sei. Que o meu fundador disse. Que nós temos uma lista. Com nomes. Papai e mamãe que me escutam. Jovem. Jovem sarado que me escutam. Abra seus ouvidos agora. Você tem uma lista. De nomes. De nomes. Padre. Você que me escuta. Querido bispo. O senhor que me escuta. Vossa excelência. O senhor tem uma lista, ouviu? Não me ignore não. Mas o senhor tem uma lista também. Freira. Religioso. Religiosa. Vocês têm uma listinha na mão, ó. E quando vocês se apresentarem diante de Deus. No grande dia. O padre dizia. Eu estou traduzindo aquilo que ele dizia para a canção nova. Ampliando. Que ele vai chamar o padre de mil. Você vai dizer. É pegar a minha lista. E vai fazer a chamada dos nomes. Fulano. E eu vou ter que ir respondendo. Justificando para Deus. Beltrano. Na minha lista. Cicrano. E eu vou ter que ir respondendo para Deus. Um por um dos nomes. E o padre dizia naquela pregação. Eu nunca mais me esqueci. Deus não aceitará justificativas. Eu não sei. Que era a justificativa de Caim. Eu não sei. Ah, Geraldo. Aquela pessoa que passou pela pousada. Estava na tua lixa, talvez. E aí? Aquele peregrino que veio a canção nova. Que passou pelo confessionário. O que eu preciso identificar hoje. Como. Homem de Deus. E você como homem e mulher de Deus. Aí do outro lado. Que me assistem. Que me escutam. É quem está na minha lista. E quem está na sua lista. Desde que eu escutei essa pregação. Quando o Senhor coloca pessoas na minha vida. A primeira pergunta que eu faço para mim mesmo. Está na minha lista. Fulano está na minha lista. Oh, porque tem pessoas que é muito difícil. E eu não queria ela da minha lista. Não queria. Mas. Se Deus colocou ela na minha lista. Fazer o que? Uma vez um jovem disse para mim. Lá em Campos do Itacazas. Como de paixão essa cidade. Se um dia a pessoa abrisse missão. E mandasse de volta. Eu iria correndo. Amo Campos. Tem que ser sincero com vocês aí de Campos. Eu amo fazer o que? Como eu amo Aracaju também. Padre. Por que o Senhor não desiste de mim? Eu disse. Se eu desistir. Quem vai cuidar de você? Porque eu estava lutando pela salvação dele. Claro. Como Jesus lutou por Judas. Eu vou ter que prestar conta para Deus. Senhor. Eu fiz de tudo. Eu fiz das tripas coração. Mas a pessoa não quis. Como o Senhor fez com Judas. Até vou usar na hora. Talvez esse exemplo para Jesus. O Senhor não lutou por Judas? Ele não se perdeu? O filho da perdição? Eu lutei pelo fulano. Pela fulana. Mas eles não quiseram salvação. Eles não quiseram resgate. Eles não quiseram saúde. Eles não quiseram vida. Eles não quiseram cura. Eles não quiseram. Mas eu lutei. Eu corri atrás. Eu briguei. Eu fiz o que eu podia. E às vezes o que eu não podia. Para aquela alma ser salva. Nós fazemos parte dessa geração de João Batista. Preparar um povo bem disposto. Ah, se você estava desanimado. Eu estou chacoagando você agora. Desanima não. Reaja. A um povo para ser salvo. Teu marido e esposa. Se você casou com ele sacramentalmente. Aguenta. Porque ele foi colocado na tua vida. Para que você seja instrumento de salvação para ele. Padre, mas eu não aguento. Aguenta. Senão Deus não daria para você essa cruz. Se for estabelecido aqui. Desculpa o que eu vou falar agora. Talvez eu deixe você assustado. Se não houve sacramento. Eu nem me preocupo tanto. Por que você não se preocupa se não houve sacramento? Porque eu já não estava na bênção. É assim que a igreja católica crê. Ah, eu não concordo. Aí é problema seu com Deus. Mas a igreja católica crê assim. O relacionamento para o cristão católico. Ele só é abençoado por Deus. Quando há sacramento. Padre, o senhor falando assim. Agora eu estou muito perturbado. Por que? Filho, eu não posso encontrar a doutrina. Isso é doutrina. Segura. Mas aí, padre, o que é que eu faço? Ora para que Deus converta essa pessoa com quem você se relaciona com ela. Com quem você convive há anos. Ora. E se ele não se converter. Deus vai levar em consideração o teu esforço. A tua dedicação. O teu empenho. Para que o ministério que ele te confiou. Levar a salvação. Acontecesse. Lembra? Do que eu falei para você já aqui da morte do meu pai? Não é porque meu pai morreu. Que eu fico agora jogando confete em cima dele. Não. Mamãe está me assistindo. Não é, mamãe? A senhora sabe que era muito bem o João. Da Helena. Como eu também conheci meu pai. Ah, papai. Não, papai não era. Falou que se cheirava. Eu sou padre. Celebro. Toda vez que ia de férias. Celebrava na sala da minha casa. Ele nem tinha um para mim. E muito menos para a missa. Mas mamãe ficou ali. E eu como filho do João e da Helena. Também entrei na guerra. E olha filhos. 20 anos de padre. Desde que eu me ordenei sacerdote. Eu disse para Jesus. E vou repetir hoje. Mais uma vez Senhor. Eu vou dar tudo. Sem reserva. Mas salva minha família. Esse foi meu negócio com Deus. Eu vou dar tudo. Tudo. Tem hora que eu dou. Que aparece que eu não vou conseguir mais. De tanto cansaço. Que eu sinto. Mas eu lembro que eu disse para ele. Que eu ia dar tudo. Mas salva minha família. E olha. Eu não tenho nenhum peso de consciência. Nenhum medo de dizer a você. Papai. Catou o céu. Na reta final. Padre. Roubou o céu na reta final. Que é graça maior do que essa. Que é alegria maior do que essa. Que é felicidade maior do que. E que certeza que o Senhor tem. Que o seu pai roubou o céu. Eu tenho. Porque eu me apoio na fé. Que eu professo. Eu creio. Na fé que eu professo. Eu vi. A salvação. Chegando. Na hora derradeira. Na vida do meu pai. Eu não sabia como é que ele ia chegar. Mas chegou. Cumpri. Minha missão. Já mandei um. Quero viver ainda um pouco mais. Para mandar os outros. Não é mamãe. A senhora entende muito bem. O padre do seu filho. O padre de Nilce. Nossa luta. Travada. Mas. É minha missão. Eu vou ignorar. Jogar meu pai na lata de lixo. Um dia eu disse para a mamãe. Ela. Meu filho não aguento mais seu pai. Vou mandar seu pai para a casa. Das irmãs dele. Falei. Mamãe. Se a senhora aguentou até agora. Aguenta um pouquinho mais. É a reta final. A senhora vai desistir. A senhora vai abandonar o barco. Aguenta mais um pouquinho. Ai. Mas. Eu sei. Mamãe. Eu entendo a senhora. Plenamente. Mas a senhora chegou até aqui. Até brinquei com ela. Falei. Mamãe. A senhora tinha menos saúde do que o papai. E a senhora passou uma rasteira nele. Ele foi primeiro. A senhora ficou. Porque ela tinha menos saúde do que ele. Ela tem Paxo, minha mãe. Mas. São os desígnios. São os movimentos do céu. Que a gente não entende. Mas Deus entende. Por que que talvez o senhor não levou a mamãe primeiro. Para que também a salvação. Por meio dela chegasse ao papai. Na paciência. Na impaciência também. As risas que ela tinha que enfrentar. O que nós não podemos. É. Repito. Mais uma vez. O padre senta na arquibancada. E ficamos assistindo. As coisas acontecerem. Como se não dissesse nada para nós. Eu não consigo ver um jovem morrendo. E ser indiferente àquela morte. Eu não consigo. Eu pelo menos rezo. Coloco aqui no altar. É a minha luta. Diária. Para que eles sejam salvos. Toda a Eucaristia. Eu coloco. Aqueles que fizeram o Maranatar comigo. Conosco. Com os jovens sarados. Aqueles que tem sido alvo da nossa evangelização. Por esse Brasil afora. Além do Brasil. A luta. Para que a salvação chegue. Quero parabenizar um casal. Dos sarados. Que moram lá na Alemanha. Andrezinho. Raquel. Levando salvação na Alemanha. Esses dias participaram de um programa. De televisão. Lá naquele país. Falando alemão. E eu com muito orgulho no coração. Porque eles fazem questão de levar no peito. O talzinho de sarados. A Alemanha vai estar conhecendo. Talvez nem identifique isso. Mas sabem que ali. Há um casal disposto a levar salvação. Não é a língua que está impedindo. Porque ela chegou lá recentemente. Com todas as dificuldades do alemão. Levando salvação. Como eles podem. Amém? Termino dizendo. Você tem uma lista. Fique atento. A sua listinha. Ouviu? Mais uma vez. Meus filhos sarados. Minhas filhas saradas. Se você é servo. Se você é serva. Quero mandar um recadinho hoje. Nessa quarta-feira para vocês. Vocês têm uma listinha na mão. Filho. Pega ela de volta. E cria juízo. Porque se você caiu fora do barco. O negócio vai ser pior para o seu lado. Melhor seria você não ter entrado no barco. Mas se você entrou no barco. Você vai ter que prestar conta para Deus. Ah, senhor André. Ju não derá justificativa. Vocês vão ter que prestar conta para Deus. Ah, nós fomos bons consagrados, Deus. A gente não fez mal a ninguém. Fomos consagrados fiéis. Sim, mas... E o fulano da lista? E a fulanazinha da lista? Que eu confiei a vocês. Como eu confiei a João Batista no seu tempo. Eu confiei a Canção Nova no seu tempo. Preparar um povo bem disposto. Isso não é... Como é que poderíamos florear, idealizar, imaginar. Não, é na labuta. É na luta. Pensa que é fácil. Não é. Preparar um povo bem disposto. Custa, sangue, surró. Como diz o meu fundador. E lágrimas. Mas ele nos confiou uma missão. Fazer o quê? Marido. Essa esposa que está aí do seu lado. Ela não pode ir para o inferno. Ouviu? Porque Deus te deu ela para que você um dia apresente ela pura e sem mancha. Para ele. Mas esposa, esse marido aí. Talvez seja parecido com o meu pai. Mas Deus te confiou esse homem. E você está suportando até hoje ele do seu lado. Mas pense. É para você apresentá-lo a Deus um dia. Ouviu? Se você quis três filhos, quatro filhos, um filho, cinco filhos. Problema de vocês que quiseram esse tanto de filhos. Vocês vão ter que apresentar eles a Deus. E olha, vai ser doloroso se você disser para Deus. Eu não sei aonde está minha filha. Eu não sei onde está meu filho. Deus vai falar para você. Como falou para Caim. Era para você ter guardado a salvação do seu filho. Para sua filha. Retoma, viu? Nós temos uma missão. Fica de pé. Para você que está em casa um pouquinho. Vamos rezar um pouquinho. Depois rezaremos um pouco mais com Jesus Eucarístico. Mas um dia. O Senhor te escolheu. E o seu nome. Fala bem alto o seu nome mais uma vez. O meu é Padre Edmilson. O seu. Pode gritar. Vocês estão aqui trabalhando no santuário. Os câmeras. Podem gritar do áudio. E o seu nome. Isso. Está gravado. Nas mãos dele. Nas mãos de Deus. Ouviu? Cante. Eu sou o que sou. Sou um Deus de amor. Eu sou o que sou. Sou um Deus de amor. Estou aqui para te curar. Estou aqui para te curar. Olha que lindo. Eu sou o que sou. Sou um Deus de amor. Estou aqui para te curar. Estou aqui para te curar. E ele te chama. Vem a mim. Vem a mim. Dá-me tuas tristezas. Dá-me tuas tristezas. Tuas dores e o teu coração. Tuas dores e o teu coração. Te convida. Vem a mim. Vem a mim. Dá-me tuas tristezas, filho. Dá-me tuas tristezas. Tuas dores e o teu coração. Tuas dores e o teu coração. Te amo. Olha o que ele te diz. Te amo. És precioso. És precioso. Teu nome. Teu nome gravado. Em minhas mãos. Em minhas mãos. Que belo. Que maravilhoso. Te amo. Te amo. És precioso. Filho e filha. És precioso. Meu nome gravado está. Meu nome gravado está. Amor. Salvação é cura. Estou aqui. É saúde. É resgate. Vem a mim, filho ou filha. Vem a mim. Vai. Dá teu cansaço. Dá-me tuas tristezas. Tuas dores e o teu coração. Vem a mim. É um convite. Vem a mim. 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 Dá-me tuas tristezas. Dá-me tuas tristezas. Sobrecarregados com os vossos pesos. Com os vossos maus. Tuas dores e o teu coração. Olha ele falando contigo. Te amo, és precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Suave, André, te amo, és precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. É ele te chamando de volta, vai. Te amo, és precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Volta se arrastando, se necessário. Eu vou. Volta. Te amo, és precioso. Não desista da sua lista. Não desista. Teu nome gravado está em minhas mãos. Ah, padre, ele adoterou. Não desista da sua lista. Ah, padre, ele voltou a usar maconha. Ele voltou a usar cocaína. Ele voltou, padre. Ela voltou. Não desista. Ele está na sua lista, mamãe. Ela está na sua lista, papai. Padre, esse paroquiano está na sua lista. Freira, essa pessoa, esse aluno do teu colégio. Teu nome gravado está em minhas mãos. Essa pessoa que faz parte da sua creche. Esse funcionário da Fundação João Paulo II está na sua lista. Não ignoremos. Teu nome gravado está em minhas mãos. O Senhor chamou o profeta Isaías para o tempo dele profetizar. Chamar um povo de volta. João Batista chama um povo de volta. Hoje somos nós. Instituídos por ele, batizados. Temos o selo, a marca. Para chamar um povo de volta. Volta, filho. Volta. Retoma. Recobra teu ânimo. Recobra o teu vigor. Recobra as tuas forças. E vai pra cima. Eu digo sempre isso pros jovens sanados. Vamos pra cima, filho. Vamos pra cima. Há um povo. Pra ser salvo. Pra ser salvo. Ah, eu estava desanimado, pai. Desanima não, mamãe. Por favor. Por favor, papai. Desanima não. Eu estou pedindo a vocês. Não desanimem dos seus filhos, não. Da casa de vocês. Não desanimem, não. De brigar pela saúde de vocês. Vem a mim, Jesus. Você está chamando hoje. Dá-me tuas tristezas. Dá-me tuas dores. Você que está sofrendo. Talvez você esteja mais sentindo com Covid. Façou até pensamentos de morte na sua cabeça. Quando você descobriu que estava com Covid. Aí, além da Covid, entrou em depressão. Está aí deprimido. Pensando 24 horas em morrer, morrer. Não. Deus tem uma missão pra você, ouviu? Saindo da Covid, vai levar a salvação. Saindo desse câncer que você está em tratamento, vai levar a salvação. Saindo dessa realidade financeira que você estava passando. Devendo pra banco, pra agiota, não sei mais pra quem. Vai levar a salvação. Escuta, vai levar a salvação. Ah, a minha empresa tem 500 funcionários. Olha, se Deus colocou 500 funcionários da tua empresa, é pra que você leve salvação pra 500 funcionários. Ele não te deu esse negócio com tantos funcionários, só pra você empregar a gente. Não, pra levar a salvação. Estou falando aos cristãos, a nível geral. Se você é católico, se você é evangélico. Se você traz essa identidade cristã. Nós fomos levantados por Deus. Nesse tempo, pra sermos da geração de João São João Batista. Pra levar a salvação. Eu preciso cumprir a ordem que me foi dada e você precisa cumprir. O Senhor está te dizendo mais uma vez. Te amo, és precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Viu? És precioso. Canta, canta pra ele. Teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso. Vai. Te amo, és precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Olha, um outro aviso. Quero tornar moderno. Aqui a minha listinha é papel. Mas, será se a lista está no seu... Quem manda você ter tantos seguidores no Instagram? Fazer o quê? Aí, pariu, tem 800 mil seguidores. 800 mil na tua lista. Fazer o quê, André? Você tem quantos seguidores? Graças a Deus, uns 20 mil só. Graças a Deus, uns 20 mil. Fazer o quê, irmãozinho? Mas, uns 20 mil na sua lista... Cuidado. O problema é que é muita gente. Muita gente. Eu tenho só uns 4 mil. Eu não mexo muito. A minha lista do Instagram está bem pequenininha. Graças a Deus, mas eu tenho outras... O Senhor me confia em outras formas de salvação. A tua lista de WhatsApp, teu grupo de WhatsApp, ouviu? Aquelas pessoas que estão no teu grupo, no teu WhatsApp, é para levar a salvação para elas. E não levar morte. Destruição. Não ficar mandando vídeo pornográfico para as pessoas. Pedindo foto nua. Não, é para levar a salvação. E não condenação. Não ficar abrindo vídeos e ficar vivendo pecados virtuais aí. É para levar a salvação. Acorda. O teu nome está gravado na palma da mão de Deus. Perdeu o céu. Já com o nome gravado na palma da mão. Ah, é prejuízo demais. Perdeu o céu com o teu nome já... Vou usar uma linguagem bem moderna. Tatuado na mão de Deus. Olha. Eu não queria perder o céu. E não quero perder o céu com o meu nome tatuado na mão de Deus. Preciso fazer valer a escolha que um dia ele fez na minha vida. E você precisa fazer valer a escolha que um dia ele fez na sua vida. Até mais. Ado como 1998. E já comenta nós. E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti